Iba vai, é meu, essa nova data, que doeu, aquela carina, que mexeu, chefe viriba diva, chefe aqueceu, chefe viriba diva, chefe aqueceu, chefe viriba diva, chefe aqueceu Alibaba, este mambo é pra ficar, pra chamar a tua mamã, pra fazer o meia vá Isto é começo pum pum, chefe furum pum pum, chefe buangoleu pum Isto é começo pum pum, chefe furum pum pum, chefe buangoleu pum Alibaba entrou e cantou, bateu na disco e abacalhou, o fã delirou e desmaiou, tudo porque não acreditou Tempos atrás levaste pau, os insistentes que não são maus, continua o pé do meia Critica e respeito bom, doutorado e rima é muito bom, vão dizer que o sonja no rimão Oh, tão muçulmão, assalão, oh, doutorado é muito bom, chefe o duque até bom Chega na negatum, escreva que é que é dum